Bom dia, bom dia, bom dia Zé Bom dia, turma boa Iniciando mais um vídeo na Feira de Cavalos e Animais de Abreu e Lima Desse jeito É teu esse cavalo? Não, meu chefe É não, né? É teu, é? É de podinho É de podinho, é? É Ó, tá aí Começando agora amanhã de sábado, 9, né? De março de 2024 Zé Ferrador aí Desse jeito, a pegada aqui é... Fazendo a pegada A pegada no cavalo Desse jeito E vamos embora Esse tá difícil ou tá... Não, esse é a primeira ferradora dele Tá sendo A primeira ferradora É É novinha, é um podo ainda, né? É um podo Iniciando Aí tá iniciando ainda É Aí ele tá correndo aqui na varinha Dando talento nele, né? Já foi casqueado, agora ele tá sendo ferrado E os casos já deu pro mundo Primeiro montaria ou não tem montaria nele? Já tem montaria, já Já tem montaria, né? Mas os casos não aguentam não Os casos não aguentam não Aí fraqueceu Afraqueceu Aí tem que ferrar, né? Quem quiser o telefone, Zé Pra ferrar o cavalo em casa Em domicílio Liga pro 83 60 8864 Fala pro Zé Ferrador direto Estamos pegados juntos e misturados, hein? Olha, quem quiser ferrar o cavalo É só ligar pra Zé Valeu, Zé Tamo junto Abraço pra tu Que vamos, que vamos Olha aí Cavalo bichão bonito, né? Esse é diferenciado Esse é o tordilho, né, Zé? É Nasce preto e morre branco Nasce preto e morre branco Olha aí É o tordilho O famoso tordilho É isso aí Abraço pra vocês Tamo junto É isso aí Vai mandar um alô? Não Michel, meu vaquete testado Alô, Capra e Santo Agostinho Tamo junto pegando e misturado, Michel É aquele abraço Vou estar aí marcando na sua festa aí, vô Vou estar lá marcando presença No nome do Senhor Jesus Tamo junto e misturado, vô Abre tampa e manda boi Cuida